Olá! Este é o seu celeiro de sub-celebridades com Leticia Flores! Melhores do ano ou piores do ano? Pra gente é a mesma coisa, melhores e piores, quanto pior, melhor! Quanto pior a foto, mais eu clico, mais eu analiso, mais eu fico olhando de perto pra saber como alguém pensou naquilo. Então é melhores barra piores. A gente vai comentar os looks que a Leticia mesmo selecionou na sua editoria, que fez uma galeria. No final de ano a gente fez muita retrospectiva e uma das que a gente fez que mais deu clique, que obviamente o pessoal adora, é lembrar quais foram as maiores gafes dos famosos na hora de se vestir em 2013. Então a gente selecionou foto, roupa de frio, roupa de calor, roupa de gala, essa é a nossa seleção dos piores do ano. Que delícia! Vamos começar? Olha só! Vamos! Quem é? A Mariana Chimenez! A Mariana Chimenez! Sério, eu não tinha visto essa foto e eu acho que essa, pra mim, é a pior look que eu já vi na minha vida. Não, 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 vão ter piores! Ah, jura? Vão ter piores! Parece que ela acabou de sair de uma lipospiração e tá desbandada! Ele me incomoda por um outro motivo, era uma festa, era noite, era gala, ela se arrumou pra essa festa, entendeu? Ela se arrumou, ela pensou, quero estar bonita porque é um evento social importante. E aí eu simplesmente não entendi, porque tem uma faixa, né, tem um, como é que chama aquilo? Tipo, faixa mesmo quando você quebra alguma parte do corpo na barriga. É uma bandagem. Um decote que não é decote, parece que a blusa não ficou pronta a tempo e aí ela colocou um casaco. Mas não tem blusa mesmo, ela colocou só o casaco, é isso? Eu acho que aqui embaixo deve ter aquele mosqueteiro, como sempre. Gente, mas não dá pra piorar, né? Olha assim, só pela complexidade da explicação, você tentar entender essa roupa, justifica porque ela tá aí nos piores do ano. Não, porque assim, ela é maravilhosa, ela é maravilhosa, mas então vai pelada. Ela se é mostrar o corpo. Exato, vai pelada então. Sim, sim. Ficou muito ruim. Andressa Urach. Não, e ela é maravilhosa de calça jeans e regatinha branca, ela não precisava dessa roupa, não precisava. Tá muito feio essa crepe na barriga. É assinado esse look? Alguém falou, ah não, vai assinar isso aí? Não. Não. Assinado. Não dá. Próxima. Ah, é uma das melhores do ano. Ela apareceu. Andressa Urach, isso eu acho que é depois da Fazenda, ela foi lançar a sexy dela e ela conseguiu, não sei, usar uma das roupas mais bizarras que eu já vi na minha vida. Porque é simplesmente uma renda. Na verdade, esse devia ser um vestido que devia ter uma coisinha por baixo. Então ela fala, não quer. Sabe? Ela abriu mão, desencadou, tá sem sutiã, tá sem aquela, o libe aqui que você pode colocar, quando você tá assim, nada. Ela tá mostrando tudo, mas ela colocou uma calcinha, né? Pelo menos, né gente? Vamos colocar ela, ela vai saber se a calcinha ou se a pintura é íntima. Não, não é possível. A Andressa Urach, ela é uma mentira. Gente, não é possível alguém sair na rua assim. Eu amo demais. Que coragem é essa. Mas olha, respeito mais ela do que Maria Gimenez. Sim, sim. Ela sumiu que quis mostrar tudo. Ela ficou pelada. Não foi pelada pra não ser presa. Fez o mínimo pra não ir pra cadeia. Sim. Paixão da minha vida. Qual é a próxima, Ilda? Também. Ali Sários. Mesma coisa. Gente, eu vou começar a ver. Deixa eu pôr meu silicone ano que vem, que vocês vão ver se eu não venho trabalhar assim. Vem. E ela ainda colocou, o dela por ser branco era mais transparente que o da Andressa, e ela colocou uma isolante, uma fita isolante. Depois da fita crepe da Mariana Gimenez, a isolante agora da Miley também. Uma fita isolante. Eu tava lendo, eu faço parte de um grupo no Facebook que dá dicas para, dicas assim, para mulheres. E uma das dicas, quando eu falei sobre silicone, eu falei, gente, quero colocar silicone. Quem aqui já colocou? E uma pessoa falou, gente, mas não precisa. Tem uma coisa ótima que dá pra fazer, que pega um durex, mesmo aqueles bem fortes, passa pra cima, assim, segura o peixe pra cima, por cima do mamilo. Não, não é possível. Eu vou tentar. Ah, não. Esse fim de ano eu vou tentar. Ceará, me aguarde. Se eu não for presa, vocês não poderão. Não. Dependendo do decote, você faz o presente. O bom é que é econômico, né? É econômico, você vai economizar uma grana. Vai. Mas não, imagina. Pelo amor de Deus, gente. Foi isso que ela fez, ó. Só que ela fez na pancheta aqui embaixo. Pra segurar. Ah, também é magra pra car... Eu não tô entendendo essas pessoas. Próximo. Ai, amo. da Graciane? Pode ser? E o vestido também não dá, não é dos mais bonitos, né? Não, não é um vestido que você fala, nossa, me empresta. Sim. É economia, né, Lelê? E não gosto também desse tule embaixo do vestido. Parece que era mini, comprimento mini e colocaram o tule pra ficar de casamento, de festa. A Letícia tem uma encanação com o tule. Eu não gosto de remendo, gente. Mas você pode ver que o tule da Graciane tá sendo usado no ombro pela dermatologista, né? Sim, sim. É o mesmo tule. Pra não pegar mal, né? Que a Graciane ia usar na festa, ela colocou um lenço pra dar uma diferenciada. Olha, muito bom. Tá muito bom mesmo. Só que nunca. Tá lindo. Próximo. Ai, moranguinho. Falando nela. Ai, moranguinho é demais. Mas ela não usa mais esses vestidos assim, né? Usa, usa. Ainda usa? Porque ela disse que agora só usa calça jeans. Não, não sei. Isso daí é desse ano, ela usa. Acho que depois do casamento dela, ela foi fazer uma participação no show do Naldo. Ah. Mas sabe por que eu elegi essa foto aí como um dos piores do ano? Eu não acho que é nada que a gente não vê diariamente. Todo dia. É, tem muita gente que usa. É. Mas chega, sabe? Fica tudo tão preso, a mulher fica tão sem movimento, sabe? A gente tá no Brasil, tá um calor insportável. Coloca uma coisa que te deixa sentar, que te deixa ficar em pé, sabe? Ser uma mulher normal, não ficar puxando tudo a todo momento, é muito justo. É demais. Não, e olha esse seio, pelo amor de Deus, gente. Seio, ele tem tudo pra ser bonito, pra ficar sensual. Mas uma coisinha errada que se faz, ele fica vulgar, fica muito feio. Moranguete. Paula Fernandes e seu look de inverno. Essa foto rendeu um milhão de montagens na internet, que ela era um teletub, que ela ficou parecendo um teletub. Então essa é outra que quer ser bem louca, né? Então ela quer ser bem louca. Então vamos usar isso aí pra ser bem louca. Vamos, gente. 2014 tá aí, ó. A gente pode sempre piorar. Música 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 Música